Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, eu sou o Alisson Sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente ama Que a gente está com muita saudade Que é... Comer Não, a gente não está com saudade de comer porque a gente come todo dia Que é viajar e... Comer em Orlando Também, pode ser Está com saudade de viajar e está com saudade de Orlando, né? Que é uma cidade que a gente ama, de paixão Que a gente vai todos os anos, inclusive esse ano não rolou por conta do coronavírus, né? Isso não vem ao caso Então hoje a gente vai falar aqui sobre restaurantes que a gente gosta de comer em Orlando Os melhores restaurantes que a gente já foi E que a gente considera... Considera os melhores Isso E isso, antes de começar o vídeo, não esquece de... Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos Curtir o vídeo Curtir o vídeo Isso, era isso que eu ia falar Curtir o vídeo e compartilhar E seguir a gente nas redes sociais Estamos sempre compartilhando coisas incríveis com vocês Isso E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo Combinado? Se você gostou do tema já Então é isso Bora começar o vídeo Então como eu falei no vídeo de hoje A gente vai contar um pouco pra vocês sobre os melhores restaurantes Que a gente já comeu em Orlando Que a gente considera os melhores Lembrando que não são muitos, né? Porque tem muito restaurante lá e a gente não conhece nem a metade Mas os principais, assim, pelo menos a gente deu uma passadinha E aí a gente vai dar a nota de 1 a 10 Ou 8 de 10 Ou o restaurante é 7 de 10 Ou 5 de 10 E por aí vai Eu não fui em todos, né? Desses que a gente vai falar Foi em todos esses que a gente vai falar Então é uma experiência nossa, né? Que a gente tá passando pra vocês E algumas viagens que o Alex não foi, né? Eu fui pra Ovinha e aí só eu fui na Comissorante Então a gente vai começar com o melhor de todos O maior custo-benefício A comida é muito boa Tem vários lugares da cidade E é muito, muito, muito bom O atendimento é muito bom também, né? Sim Muito rápido Que é o Olive Garden Como a gente falou É um restaurante muito bom Todo mundo que eu conheço Que já foi pra Orlando Acho que já vai nesse restaurante Porque ele tem pratos muito baratos Por exemplo O que eu sempre peço É uma massa De camarão Com camarão Ah, quando eu vou por Orlando Só que é camarão Não sei porquê A paradinha do caramão Caramão A paradinha do camarão Isso E por exemplo Esse prato que eu peço Que é um Fettuccine com camarão e vieiras Tem a opção só camarão também Ele é R$19,99 Se eu não me engano Então imagina Pagar R$18 no prato E é um prato, né? Tipo, é muita massa Assim, pra quem não tem um apetite muito grande É muita massa Ele é muito, muito, muito bom Delicioso, assim É sensacional E também tem opções que a gente já experimentou, né? Que é a lasanha frita Que essa aí eu acho que se é mais barata É uns R$10, R$12, algo assim Inclusive tem vídeo aqui no canal Bem antigo Mostrando Mostrando o cardápio Bem porcamente Não sei se os valores ainda são os mesmos também, né? Deve ter dado alguma impressão fácil Deu um desconto pra gente Que era quando a gente Não sei se estava começando, tá? Mas tem aqui no canal Um vídeo mostrando os preços do Olive Garden Só pra vocês terem mais ou menos uma base Em todos os nossos vlogs A gente sempre fala A gente sempre bate na mesma tecla De falar os preços que a gente pagou Com a taxa, sem a taxa Pra vocês de qualquer coisa Seja de restaurante da Disney Dentro dos parques Ou seja Outros restaurantes Porque essa é a nossa dúvida Quando a gente vai assistir um vídeo Na verdade A gente vai pra lógica Pra conhecer um pouco Ver como funciona, né? E também saber os preços Porque... Às vezes as pessoas Tem que juntar um dinheirinho, né? Não tem esse valor já certo E quer saber mais ou menos Quanto que gasta por dia Pra levar o dinheiro certo, né? Então a gente gosta bastante De falar as coisas pra vocês Então o Olive Garden Ele também tem a opção To Go Acho que foi ano passado Que a gente usou bastante Esse To Go Do Olive Garden, né? Eles tem um aplicativo próprio deles Que você baixa E você consegue pedir os pratos E ir lá buscar no restaurante É muito sensacional Porque daí tu marco o horário ali E naquele horário ali Os pratos vão estar prontos lá pra te buscar Mas você chega lá E já tá prontinho pra você... Isso Tá na safadinha Tudo prontinho Você só passa lá Pega e vai pra casa Isso E eles também tem a opção Do Buy One Get One, né? Não sei se é assim que eles chamam Mas é basicamente isso Tu compra um prato E aí tu ganha o outro Por exemplo Eu resolvi pegar a massa Essa de camarão E eu ganho uma outra opção Aí tem várias opções Eu lembro que tinha... Você podia pegar o espaguete também Aí podia adicionar o camarão Ou podia adicionar o beatball São várias combinações Que você pode fazer Isso Aí tu paga 17 dólares Por dois pratos Digamos assim Só que aí esse segundo prato Get One, né? O que você ganha no caso Ele vem frio Daí você só tem que esquentar em casa Mas tipo é a mesma coisa, né? Sensacional Igual Como se você fosse comer No próprio restaurante E é uma opção mais barata, né? Você compra um prato E ganha o outro Só tem que esquentar E é muito top É um restaurante Com um custo-benefício maravilhoso E a comida também é muito boa Muito boa Né? Então a nossa nota Para o Olive Garden, né? 10 de 10 Muito bom Sensacional Lógico que Como eu falei antes A gente não conhece muitos restaurantes lá Mas desses que a gente conhece Realmente Ele é um dos melhores Então vamos para o nosso segundo restaurante Esse o Arson não foi Né? Que é o Outback Ele não é Não tem muito o que falar aqui para vocês Porque eu só fui uma vez Mas ele é muito bom A gente tem muita diferença Do aqui do Guia 2 Valores sim E eu acho que tem algumas opções Que tem lá Que não tem aqui Daquela época lá É que eu não era muito ossida Naquela época No Outback daqui do Brasil É, agora a gente vai A gente vai não A gente perde bastante E eles tem a cebola A onion Ah, eles tem a coisinha de cebola lá Que eu esqueci o nome agora Não tá me engano na cabeça o nome Blooming onion Acho que é, né? Acho que é isso Acho que é isso aí Eles tem Acho que se eu não me engano Era uns 10 dólares Então, o Outback Como eu falei para vocês Não tem muito o que falar Porque é um retorante Que todo mundo conhece Aqui no Brasil, né? Só que vai mudar Algumas coisas no carápio E a língua Que tu vai ser atendida, né? Mas é praticamente a mesma coisa E é muito, muito bom A Glooming Onion é maravilhosa Igualzinho aqui do Brasil Eu só senti que ela é um pouquinho Mais apimentada Porque elas gostam bastante de pimenta Então pode ser que você tenha Carregado um pouco mais a pimenta E o hambúrguer que eu comi Que foi um hambúrguer que eu peguei Muito bom também Então vamos lá Para o Outback 8 de 10 Agora vamos para o nosso próximo Retorante que é o Hard Rock Hard Rock, claro Foi, né? Foi Então Continuando Depois do nosso momento aqui A gente estava tentando lembrar Se o Ares tinha ido no Hard Rock ou não No caso ele não foi no Hard Rock também Mas A comida era bem boa A gente pediu um hambúrguer, né? Que é uma coisa normal Não pediu outra coisa Porque acho que foi a primeira vez Que a gente foi A gente não estava muito Ainda não sabia muito, né? Como é que funcionava A situação lá Que a gente Nem sei quantos dias fazia Que a gente estava lá Era a nossa primeira vez em Orlando E aí a gente não sabia muito Do inglês também Eu sabia mais ou menos Mas um pouco de dificuldade E aí eu lembro que a gente não se entendeu Com o nosso garçom Porque ele era totalmente americano Assim, ele não estava entendendo O que a gente estava tentando dizer para ele E aí ele teve que chamar uma pessoa Que falasse espanhol Para a gente tentar captar a mensagem Mas aí no fim a gente acabou Pedindo mais fácil Eu também não Mas é que aquela época Eu estava muito fissuradinha nos hambúrguer E aí quando a gente vai visitar os Estados Unidos A gente quer comer hambúrguer, né? É o que vem na nossa mente Mas era bem gostoso o hambúrguer O atendimento ok, né? Porque a culpa não era do moço Era a culpa era da nossa Porque a gente que deveria saber inglês Não ele, né? Português Porque ele que está no país dele, né? A gente que tem que sair lá E aprender É um negócio Então 8 de 10 para o Hard Rock Poderia ser 10 de 10 Poderia Mas é que eu não comi outras coisas E não tem como o hambúrguer ser ruim, né? Pelo que eu vi na foto A decoração é bem legal É bem temática É bem legal Ele tem um carro assim no meio Um carro rosa assim no meio E se eu não me engano Eu acho que ele tem as roupas De alguma celebridade Tipo, que canto e tal Eu não lembro muito bem Porque foi a primeira vez E nessa época Não sei Eu não sei porque eu não tirei foto das coisas Eu não fiz nada, né? Nessa primeira viagem Na verdade, assim, ó Nessa última viagem que a gente fez Foi que a gente tomou um pouquinho mais de... Conhecimento De conhecimento Pra gente tirar foto E prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas, né? Porque, tipo, a viagem de Orlando Ela é muito cansativa, né? Então, tu não... Tu fica meio tonto Me arruzando Tu quer fazer tudo ao mesmo tempo Tu quer aproveitar Principalmente nessa questão de prestar atenção Não nas coisas Tirar foto de tudo Não é? Mas é isso aí Agora Vamos para os restaurantes do Disney Springs Pra quem não sabe, o Disney Springs é? É um... Como se fosse um shopping, né? É um complexo... Um complexo... Um complexo, um selo aberto assim Tem vários restaurantes Tem vários restaurantes Muitos restaurantes mesmo E lojas, né? Tem Zara Tem Sephora Tem a World of Disney Que é a maior loja da Disney Tem... E tem vários restaurantes, né? E a gente vai citar alguns deles aqui Porque a gente ama o Disney Springs E ama os restaurantes que tem no Disney Springs Começando pelo... Vanity Orient Que... Não sei se vocês já foram Mas é sensacional assim A experiência de tu estar lá dentro Ele tem um telão assim E tipo, é muito legal assim A vibe do restaurante, sabe? Ele é meio parecido com o Hard Rock Só que com a vibe totalmente diferente E mais animada Mais pra cima Mais legal Super-heróis e tal, né? É, na entrada, né? Eles tem os super-heróis E aí eles tem umas mesas também Que tem a televisão assim E aí eles tem um telão assim Que toca a música Passa algumas cenas de filmes, às vezes, né? E também, às vezes, eles tipo Meio que colocam a gente pra cantar Só que tipo, é mais americano, né? Não sei se vocês conhecem Tipo, o jogo de basquete? Sabe o que é o futebol americano? Acho que não tem Mas principalmente é de basquete Onde é aquela hora da cena Do beijo Do beijo, sabe? Que eles focam num casal Aí o casal vai lá e se beija e tal Então é a mesma coisa Só que daí é cantando E se divertindo e tal Isso é bem legal E eles focam nas pessoas aí Vamos escolher pessoas aleatórias assim Que estão sentadas nas mesas Gente, tipo Cantaram uma música super animada Porém a gente não sabia muita música, né? Mas a gente foi na onda Botando palmas e tudo mais E é muito legal Eu já fui mais de uma vez No Plano de Hollywood A primeira vez eu pedi um hambúrguer Também, né? Porque o mais simples Era o hambúrguer Não tinha erro, né? Então aí eu fui no hambúrguer Eu era mais adolescente também, né? Agora eu sou uma jovem senhora Agora eu gosto de comida mesmo Gosto de outras coisas Mas não só o lanche Então agora eu faço coisas diferentes Pra experimentar E a primeira vez eu pedi um hambúrguer Era muito bom Inclusive eu queria pedir um shake Tem lá que é sensacional Tipo, é muito gigante E aí eu até conversei com a menina E ela disse, olha Geralmente o pessoal pede isso aí Só pra tirar foto Porque ninguém consegue terminar de tomar O que é muito grande Eu falei, não, né? Eu não vou pagar 18 dólares Não, 15 dólares Não lembro quanto que era O meu shake Só pra tirar foto E não conseguir terminar de tomar, né? Aí eu não quis arriscar, né? Já que ela foi tão sincera comigo E disse, né? Isso Eu não quis arriscar E a última vez que a gente foi Foi ano passado, né? Ano passado a gente foi E aí o que que tu pediu? Acho que foi hambúrguer Não, foi uma carne Uma carne, eu acho Acho que foi uma carne E eu e a mãe a gente dividiu Um, tipo, um appetizer Que é sensacional, assim É uma roda gigante Aí tinha várias coisas Tinha camarão Eu não tenho foto Vários aperitivos, né? Isso, eu não tenho foto Mas eram várias, várias comidinhas gostosas E aí a gente pegou esse Não lembro se eram uns 30 e poucos dólares Mas aí eu e ela a gente dividiu E essa é uma boa dica Pra quem quer economizar Tipo, a gente vai Tipo, a gente sempre vai Pra aproveitar E... O máximo que a gente puder Isso, pra conhecer lugares diferentes Conhecer os restaurantes diferentes Então a gente gosta bastante disso E uma ótima opção Pra quem quer economizar E mesmo assim Quer ir nos restaurantes Mas acha que é muito caro Você pode pegar Esse tipo de pratos, assim E dividir É, por exemplo Esse que eu e a mãe A gente pegou Acho que se eu não me engano Era uns 30, 40 dólares E aí a gente dividiu E deu certinho o produto A gente não ficou com fome Nem nada Então é muito bom E também, às vezes Tipo, você pega mais gente Pega várias comidas diferentes Cada um paga um pouquinho E aí cada um prova um pouquinho Né? De cada coisa Também é uma ótima dica E a nota então para ele é? 10 de 10 Porque a gente gosta muito A gente gosta muito do Planet Hollywood A experiência é muito boa E a comida também Né? Isso aí Vamos para o próximo Ah, um adendo aqui Que eu esqueci de falar É sempre bom nesses restaurantes Planet Hollywood O T-Rex Que é o próximo que a gente vai falar E o Reinforced E mais um Que eu vou falar depois Fazer reserva Porque são restaurantes sempre muito cheios São muito concorridos Então é sempre bom fazer uma reserva Antes de ir lá Sabe? Não pegar fila Porque não tem necessidade De ficar lá na fila Um tempão esperando Eles te chamarem Para te entrar no restaurante Né? Esperando alguém sair Para te poder entrar Faz a reserva No aplicativo My Disney Experience Tem ali todos os restaurantes Aí tu pode escolher o horário Quantas pessoas estão com você Né? E aí você marca o horário ali Que é mais certo Do que ficar esperando na fila Às vezes Às vezes dá sorte Né? Por exemplo Ano passado O T-Rex A gente foi E não marcou Porque eu acho que era um dia Que não estava muito cheio E tal Mas é coisa de sorte Sabe? Foi durante a dia também Não foi noite Não foi noite Tipo é noite É noite Porque normalmente A noite lá Fica um pouquinho mais Movimentado Acho que o dia inteiro Né? A Disney Springs É sempre Mas a noite Eu acho que é um pouquinho mais Que o pessoal vai para jantar Então os restaurantes São um pouquinho mais Um pouquinho mais concorridos Então é sempre bom Fazer uma reserva Para te não correr o risco De ficar sem ir no restaurante Que você gostaria Então vamos para o nosso próximo restaurante Que é o T-Rex Né? O T-Rex a gente já foi Várias vezes também Porque é muito bom Para ir com crianças Né? Como a gente sempre está Com duas, três crianças Então eles gostam muito Dos bichinhos E dinossauros E tudo mais Então Para quem não conhece Ele é um restaurante Todo temático De dinossauro Né? Ele é no Disney Springs também As crianças Adoram Ele é totalmente escuro Então para quem tem crianças Que tem medo É meio difícil O meu sobrinho No primeiro ano Ele ficou muito assustado Né? Porque eu acho que ele Meio que não entendia muito Uma hora assim Que os dinossauros Às vezes se mexem mais E fazem um pouco mais de barulho E fica mais escuro Então é A criança que tem medo É um pouco mais É mais assustadora Assim Mas para quem não tem medo É tranquilo E também É uma coisa que tu consegue Conversar com a criança E acalmar ela Sabe? Mas para quem tem medo É meio complicado mesmo É, ele não fica direto Né? É só alguns Esquadinhos ali Que ele fica um pouquinho Mais escuro E tem essa parte Ele faz esse barulho Mas é bem legal também O atendimento É sempre sensacional Eles são super bem instruídos Né? Eles são sempre muito animados E eles também Têm várias coisas temáticas Uma dica que a gente dá É do hambúrguer A primeira vez que a gente foi A gente inventou De pedir um hambúrguer Que se chamava Gigatossauros Então tu pensa Né? Na tua cabecinha O que vai ser O gigatossauros A gente Inocente Achou que ia ser Um hambúrguer Um pouquinho maior Do que o normal Mas não tanto Né? A gente não conseguiu Comir metade A gente podia ter pedido O mesmo hambúrguer Para os dois Né? Ele é um pouquinho caro Tá gente? Eu vou falar para vocês Que esse restaurante A T-Rex Ele é um restaurante Mais caro Mas eu acho que Todos esses Que a gente vai citar Aqui para vocês Agora são Um restaurante mais caro A partir de agora Mas realmente É um restaurante Muito bom Ele tem opções Mais baratas É que a gente foi Num hambúrguer Assim, né? É uma experiência E também A gente paga também Pela experiência Não só pela comida Aí na outra vez Que a gente foi Eu peguei Acho que um Com um camarão Sensacional Né? Camarão E a pessoa Saiu do hambúrguer Já foi Com as comidas Mais equivocadas Então é É um restaurante Mais caro Se você quer ir Você tem que se valejar Para ir Porque Os valores Talvez tem aqui Um Vamos ver Qual que é a média De valor De preço Aqui a média A faixa de valor Está de 15 a 35 dólares Ele também é um restaurante Que precisa de reserva Tá? Não necessariamente Precisa de reserva Mas para você Não ficar lá esperando Né? Às vezes você dá a sorte De ter o restaurante Ali à disposição Né? Só chegar e entrar Como a gente teve ano passado Mas raramente Isso acontece Raramente isso acontece Porque geralmente É sempre muito lotado Então eu recomendo Que vocês façam Reserva no My Disney Experience Às vezes até no mesmo dia Você consegue Ou um dia antes Também Não precisa ser necessariamente Seis meses antes Né? Óbvio que tem restaurantes Que são muito mais concorridos Que daí você realmente Precisa marcar Os seis meses antes Mas no T-Rex Assim Acho que uma semana Ou um mês antes Ou nem tanto tempo Assim Você consegue marcar A sua mesa Nessa E é muito bom Muito legal A experiência é muito bacana Eu já cheguei até a pedir Menu Kids Tipo, teve um dia Que eu fui E eu tava muito ruim Assim Mas eu precisava comer Sabe? Aí eu não queria pedir nada Que fosse muito forte Nada muito Sabe? E eu resolvi pedir o Menu Kids Geralmente o Menu Kids Eles não falaram Que tomate perda Toda coisa E aí mais A Tureba, né? E a comida é sensacional É uma experiência Que tu pode Várias vezes Que é uma experiência Diferente E a questão de valores É de 15 a 35 dólares Que a gente vê No próprio site do Disney Springs Para cada pessoa Depende Depende do prato Que tu for pedir, né? Se tu for pedir uma entrada Aí o prato principal A sua mesa Daí já interessa um pouquinho mais Mas só pedir o prato principal Uma bebida Uns 50 dólares Assim Acho que você consegue Consegue fechar a continha A nota dele? É... 9 de 10 A gente só não vai dar 10 Porque a gente é chato Mentira Ah, eu não sei Ele é um restaurante realmente muito bom Mas eu acho que talvez pela comida Não sei A gente não pediu Muitas coisas diferentes Muitas coisas diferentes Assim, mas Eu acho que pela comida Não vale o 10 Né? É Pela experiência Tudo lugar No final Na hora que tu sai do restaurante Tem uma lojinha também Para quem gosta de dinapauro E tal Tem uma parte também fora Assim Que é meio que tu cavando Uma areia Pegando Escavando, né? Escavando ali É Com os óbvios De dinapauro e tal Pra brincar É bem legal Tipo Pra quem vai com criança Mas pra quem vai sem criança Também é muito bacana Vou sentir que comenda muito o T-Rex 9 de 10 Seguindo Para outro restaurante Do Disney Springs Também Que também tem no Animal Kingdom Que é o Rainforest Café Que segue a mesma linha do T-Rex É um restaurante temático também Só que dessa vez Com animais Diversos Tem macaco Tem tigre Tem vários bichos E também é a mesma coisa Ele também faz barulho É meio escuro Meio escuro também Os bichinhos ali Começam do nada E fica um climpinho E aí É muito legal Também é a mesma coisa 9 de 10 As comidas é praticamente a mesma Eu acho que é bem parecido Vamos ver se é um pouquinho mais caro Ou não Mas eu imagino que seja a mesma coisa Também é um restaurante Que a gente recomenda marcar Fazer reserva Tanto se você vai no parque Tanto se você vai no Disney Springs Porque é Como eu falei Um restaurante muito concorrido, né? A média de valores é a mesma coisa do T-Rex De 15 a 35 dólares por adulto também Criança pode ser que seja um pouco menos E como eu falei Se você pede mais coisas Aí vai encarecer um pouco mais Mas se você pede o prazo principal Uma bebida Uns 50 dólares Dá pra você comer muito bem Né? É um valor de professora Também não tivemos nenhum problema Com atendimento? Não É basicamente a mesma coisa, gente Só muda o tema O mesmo padrão, né? Isso E o T-Rex Ponto negativo dele Não negativo Mas que vocês devem Tipo, levar um casaquinho Junto com vocês Porque tem uma área lá Que é muito fria Não um restaurante inteiro Mas foi uma área Que a gente acabou ficando E o banheiro também É muito gelado Então é bom levar um casaquinho Assim Pra não ficar Mas foi de um modo geral É Em todo lugar que você vai Se você puder levar um casaco É indispensável assim Por exemplo A gente sempre vai no verão, né? A gente nunca foi no inverno Então a gente sempre vai no verão Ou de uma bela ali E é muito quente Fora dos estabelecimentos Quando tu entra Tá um frio danado Então quem puder levar É Próxima lição É o Splitsville Também é no Disney Springs É um restaurante que a gente conheceu O ano passado E eu estou apaixonada Porque eu comi uma pizza muito boa Ele é um restaurante boliche Né? Temático De boliche Isso É bem legal A gente descobriu ele ano passado A gente estava andando Pelo Disney Springs Procurando um lugar Eu também É um lugar diferente Isso E aí a gente parou E a comida era sensacional Muito bom O atendimento também O menino que nos atendeu Era também super Uhul Né? Eu adoro isso lá Eles são muito empolgados Eles dizem Empolgação Pra atender a gente Muito legal Não quer dizer que é a regra Que todos são assim A maioria é Mas Óbvio que a gente pega alguns Que não estão no seu melhor dia Mas a maioria é super animado Super pra cima Tipo eles animam a gente Sabe? É muito sensacional A experiência em Orlando é Um pouquinho É irreferente ao restaurante Então Tem umas pistas de boliche Também Que você pode jogar Né? Isso É bem melhor Acho que a noite Ele deve ser diferente Né? Deve ser mais dançante Alguma coisa diferente Tipo as pessoas vão jogar boliche Chega com o bebê Mas durante o dia É mais calmo É mais de boa Mas é muito 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 bom É o atendimento Como a gente falou É sensacional A comida O que eu comi O que tu comeu? Acho que eu comi hambúrguer Mas você vai só pra comer hambúrguer Eu vou pra lá Pra comer hambúrguer Esse é o meu negócio É ir pra lá Pra comer hambúrguer Eu como hambúrguer Mas eu também como outras coisas Principalmente camarão Mas nesse dia não Eu pedi uma pizza Chicken BBQ Quando vocês forem No Disney Springs Vão no Spitzville E peçam essa pizza É tipo Americaníssima Né? Eu tava cansada De comer pepperoni Ou meat and sausage Meat lovers Todas essas pizzas Normais Que a gente tá acostumada A comer lá E aí eu vi a Chicken BBQ Nossa Eu não tenho ideia Do que é essa pizza É muito boa E tipo É uma inteira Só pra mim E eu comi tudinho Tão boa que ela tava Ela vem frango Com barbecue Né? E cebola Eu acho que é uma cebola roxa Muito E é muito maravilhosa Vocês não tem noção Sério Experimenta Eu vou chegar meu babá Que é só te falar A faixa de preço Se eu não me Eles tinham várias opções De pratos Tinha vários lanches Também Tinha até sushi Que eu até cogitei pegar Mas aí eu não sabia Muito bem Aí eu resolvi pegar a pizza mesmo Também decisa De 15 a 35 dólares Acho que a maioria Dos restaurantes Lá do Disney Springs Essa média de preço É um mínimo É 15 dólares É uma opção Que você não precisa reservar Pelo menos a hora Que a gente chegou lá Tava vazio A gente só entrou Almoçou Não sei se era pra conta do horário Não sei se a noite Pode ser Seja mais concurrido Mas ali Meio dia Tava tranquilo Mas é bem legal Uma opção Um pouquinho diferente Aí das mais básicas 9 de 10 Pra não dar 10 de 10 Pra não comparar com os outros Que a gente deu 10 de 10 Que são mais top Da Ampelaxi O próximo restaurante Eu só fui Só eu Só fui só eu Só eu Que é o The Boathouse Também do Disney Springs Ele fica do lado Daquele carro anfíbio Que tem lá Não sei se vocês já viram Mas é o carro vermelhinho Aquele que ele entra dentro Ele é do ladinho Se eu não me engano É um restaurante Tipo bem Tipo The Boathouse Já diz o nome Ele tá na água Restaurante na água Assim A gente Ficou lá fora E aí a gente Cid Balança É muito massa Assim Uh Chega a dar um Uma pipe É bem legal Assim É bem iluminado É Só que como a gente Ficou ali fora O rendimento Pode não ser tido 10% Né Porque a gente Ficou lá fora E os garçons Esqueciam um pouco Da gente Porque tava só a gente Ali fora mesmo Mas é bem gostoso Assim A comida também Era muito boa Eu pedi o que? Cavarão A média de preços Dele É também De 15 a 35 dólares Então a maioria Desses restaurantes Do dia De uma expreensão De 15 a De 15 dólares 35 dólares Sorry E é muito Muito bom A experiência Legal É um restaurante Que tipo Como criança Não tem muito O que fazer É só chegar A jantar mesmo Porque não tem Nenhum atrativo A não ser Ficar olhando o mar Né O Enzo Adorou Ficar Olhando de E dar uma volta Com o pote E dar uma Não é muito claro Né Acho que é 250 dólares Ou não Eu sou a melhor Então é bem legal Assim Para quem quer Um restaurante diferente Do boat house É bem Bem gostosa A comida E o atendimento Ok Não vou Vou falar que não foi bom Porque a gente foi bem atendido Mas Tem restaurantes que a gente foi Atendido Melhor E qual a nota para este? 9 de 10 Porque é uma experiência diferente Legal E porque a comida é muito boa também Vamos para o próximo Esbarro A gente trouxe o esbarro aqui Porque tipo Ele não salva assim Às vezes quando a gente está no outlet Não quer comer lanche A gente vai para o esbarro Né Eles tem opções de lasanha Bem gostosa Tem várias opções de pizza Que também são bem gostosas Tem massa O atendimento é mais ou menos Né Porque as pessoas são muito agitadonas São muito Muito loucas Não é É que como é um restaurante assim De praça de alimentação Não é aquela coisa É uma vibe diferente Na verdade Você ir num restaurante Que é no Disney Springs Por exemplo E depois ir num restaurante De praça de alimentação Como é o esbarro Isso São coisas diferentes Ele tem no outlet Não lembro se tem nos dois Mas ninguém não lembra Em qual que é que tem E tem também no Mock Millenia Né Mock Millenia Mas no Que a gente já foi É no Mock Millenia E no outlet Então é aquela opção Que você tem Quando você não quer comer lanche Porque a maioria das coisas Que tem Ou é o All American Burger Ou é O Charlie's Ou é A maioria é lanche Ou é aqueles asiáticos Mas a maioria é Na parte de alimentação A maioria é Querendo ou não Lanche Então acho que a gente Comer aquela coisa Mais rápida E continuar A gente quase nem lembra De comer A gente come muito tarde Tá mais interessado mesmo Em fazer as compras de uma vez Comer rapidinho Só pra não passar mal E voltar pra esse compro Normalmente Geralmente quando a gente vai Por lá A gente nem pode comer Porque a gente sabe Que a gente come tarde Às vezes a gente almoça 5 horas da tarde Só nos espera Uma noção Né Então É uma opção aí Boa A comida não é Um Olive Garden Que é Bom, bonito e barato Né Mas Dá pro gasto Sabe Não é aquela coisa que Nossa Não dá pra comer Dá pra comer Só que não é sensacional Né Igual outros restaurantes Que são baratos Assim como o Olive Garden E a nota dele? 6 de 10 Pra não dar baixa de 5 Né É Pra não comparar Com o Olive Garden Que não tem nada a ver Né Ele é uma opção aí Como a gente falou Que é boa Só que não boa Não sei se vocês Me entenderam aí É maravilhoso Isso É bom Vai ali comer Ou a lasanha Eu já comi É boa Tem uma parmigiana Também que eles fazem Que é muito boa Parmigiana Eu gosto bastante Então tem a lasanha Tem parmigiana Você pode fazer vários combos Eles tem um valor Fechado assim Tipo Tu quer pegar uma pizza Uma bebida Sei lá 10 dólares É baratinho Sabe É aquela coisa Baratinha ali Que tu pega Come e É igual Isso Então é 6 de 10 Para o barro Não Não olhem o cara Feio para ele Porque ele é gostosinho Tá Mas não é um Olive Garden Não Um Plático de Luz Ou outras coisas Né Só para deixar claro Gente Tá Tá gente Não é um Olive Garden É Não é um Olive Garden Tá Não é um Olive Garden Próximo Retorante O Alice também não foi Não foi né Não É o Cheesecake Factory A primeira vez que eu fui Eu tive uma impressão boa Do Cheesecake Factory Eu comi camarão Não tem como dar errado Com camarão Não tem Não tem como dar errado Com camarão Mas aí na segunda vez Isso foi em Fort Lauderdale Se eu não me engano Que a gente foi no Cheesecake Factory Acho que é até no Segrast Se eu não me engano E foi ok Mas na última vez que a gente foi Foi a última mesmo Porque depois eu não quis nem voltar mais Foi em 2018 No Cheesecake do Marte Milênia O atendimento Acho que não foi muito bom O moço esquecia das nossas coisas E aí a gente pedia bebida O moço não voltava com a bebida E a comida Minha Nossa Senhora São Cristinho Meu Ai amado Como é que consegue colocar Tanta pimenta no negócio A pessoa não consegue comer Não consegue comer Peguei uma massa Cabelinho de anjo Eu não lembro se dizia Se não dizia que tinha pimenta Mas era um cabelinho de anjo Com camarão Mas minha nossa Eu não consegui comer Eu juro pra vocês Eu não conseguia Eu tomei tanto reflito Tanto coisa Pra tentar Dar uma Faziguada no negócio Que o negócio tava fervendo Que eu não conseguia sentir O gosto da comida Sabe Era só gosto de pimenta Não tinha gosto de nada Só pimenta Ou seja Foi pimenta ou com massa Pimenta ou com massa Horrível Horrível E também Um amigo nosso Que tava com a gente Também não gostou De um tartar de atum Também Que tava horroroso Ninguém gostou de nada Nessa vez Vem no Cheesecake Factory Então é um restaurante Que a gente não voltou mais Não sei se voltaremos Né? Né? Porque a gente sempre Ouvi muita gente Falar muito bem Sobre isso E aí a gente resolveu ir E também o mais famoso Do Cheesecake É a torta Eu comi a torta Eu não gostei Não é pra mim Mas Dizem que é muito boa E a nossa amiga Que comeu Realmente disse Que é muito boa Vai ver Eles sabem fazer o Cheesecake E não quer fazer comida Né? Tem essa possibilidade Também Então pra não dar Uma nota muito baixa 7 de 10 Para o camarão A outra vez Tava bom E o atendimento A outra vez Tava bom Também Né? Não vou Generalizar Pela última vez Que a gente foi Então foi esse o vídeo Esses são os nossos restaurantes Alguns Porque ainda tem mais restaurantes Que a gente pode fazer Uma parte ou dois Se vocês quiserem O que a gente pode fazer também É referente a hambúrgueres Hambúrgueres Vamos fazer sobre lanches Temos vários Vários Lanços Né? Vários Isso na verdade É a minha especialidade Vários lanches Que a gente pode citar Pra vocês Não vamos falar daqui Porque senão Não tem lógica Fazer um vídeo Né? Mas Vamos fazer de lanche Também Vamos falar sobre os parques Também Os restaurantes Que a gente recomenda Nos parques Algumas coisas Que a gente já pediu Comentando com vocês Sobre as nossas experiências E tal Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram Desse vídeo E que outros vídeos Vocês querem ver Sobre esse assunto Aqui no canal Porque a gente chama Orlando Amo falar sobre Orlando Né? A gente não está lá Esse ano Infelizmente Mas Por conta da pandemia Lá Isso A gente já foi Umas Seis, sete vezes Por aí Eu vou desde 2014 Para Orlando A única vez que eu falei Foi desde 2020 Né? Então Então Tem muita coisa Para falar para vocês E é isso Se vocês quiserem Mais algum vídeo Comenta aqui embaixo É isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não esquece de Dá um joinha aí Para ajudar na divulgação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Para receber as notificações Sempre que eu gostar Vídeos novos Compartilhar o vídeo Com os amigos E com as amigas Se você gostou do tema Se você acha Que ela vai gostar Que os amigos vão gostar Também Né? De ver esse vídeo E Acompanhe nas redes sociais Muito blogueiro Esse menino Meu Deus Nos acompanhem Lá no Instagram Vou deixar nossos usuários aqui Compartilhamos vários Com vocês Para o lado Também Tá bom? É isso aí Beijinhos Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau